Para o Superior Tribunal de Justiça, em caso de dupla ajuizamento, as custas são devidas em ambos os processos, mesmo com a desistência antes da citação. Por unanimidade, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento a recurso especial interposto por uma empresa executada que contestou o recolhimento de custas em um segundo processo após desistir de um primeiro que havia recolhido a taxa. O colegiado considerou que, havendo processo, houve prestação de serviços públicos custeados por taxa. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira instância que homologou a desistência e determinou o novo recolhimento das custas no segundo processo, motivo pelo qual a executada recorreu da decisão, alegando que no primeiro processo as custas seriam devidas apenas se houvesse sentença após a citação da outra parte. No STJ, a decisão dos ministros da segunda turma se baseou no entendimento de que as custas podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestados ou colocados à disposição do contribuinte. E, em caso de dupla ajuizamento, elas são devidas em ambos os processos, independentemente de citação da parte contrária. No caso dos autos, a executada alegou que teria opostos os primeiros embargos à execução fiscal equivocadamente, pois ainda não havia ocorrido a penhora. Após a garantia do juízo, a executada juizou novos embargos e apresentou o comprovante de recolhimento de custas do primeiro processo, no qual pediu desistência. O relator do recurso, o ministro Og Fernandes, afirmou que, em caso de desistência do processo, o Código de Processo Civil estabelece que o desistente é o responsável pelas despesas processuais. De acordo com o ministro, o encerramento do processo também exige a prestação do serviço público judicial, ainda que não haja análise do mérito da causa. Segundo o relator, as custas judiciais têm natureza jurídica de taxa e, por isso, representam um tributo. De acordo com o ministro, o Código de Processo Civil — Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto